Pedro Amorim Pereira, canal Mestre Gonçai, hoje vou falar-vos das hormonas de enraizamento. Durante todo o tempo que tenho propagado plantas a nível particular, durante os meus estudos ou até a nível profissional, é normal fazerem-me perguntas sobre este assunto. Funciona? Vale a pena? É seguro para pessoas e ou animais? Mas, existe algo que eu possa fazer em vez de utilizar a hormona de enraizamento? Aposto que venho ver este vídeo à procura de uma resposta um pouco diferente daquela que eu vou dar. Vamos a isso? A minha resposta é que sim, funciona. É por isso que os viveiros as utilizam. Sim, funciona. É um método eficiente de reproduzir plantas. A um custo baixo e eficiente. É seguro. O A e B, ou IBA em inglês, ou seja, o ácido índolo 3 butírico, tem uma toxicidade muito baixa. E quando o fazem, a sua concentração também é bastante baixa. Para além de se proteger os olhos, geralmente não existe um aconselhamento maior sobre a sua utilização e o facto de nós termos que nos proteger. Na realidade, ainda não existe nada que se compara ao A e B. Isto falando na forma como se aplica e os resultados obtidos na sua utilização. Se estiver demasiado frio, demasiado molhado, demasiado escuro e não existir circulação de ar, a maior parte das estacas vai apodrecer. Se estiver demasiado quente, demasiado seco, demasiada luz e circulação de ar excessiva, vai levar a uma desidratação da estaca. Quando conseguimos manter as estacas no meio dessas propriedades, durante o tempo suficiente para que a estaca ganhe raízes, então a maior parte irá sobreviver. Existem várias formas de manter essas características controladas. Pode-se usar uma rega temporizada, usar aquecedores de fundo, estufas, luzes artificiais, ventoinhas de velocidade controlada, etc. Assim que a estaca cria as primeiras folhas, começam a produzir as suas próprias hormonas de enraizamento, que se acumulam nos nós mais baixos da estaca e começam-se a desenvolver as primeiras raízes. Mesmo com as condições ideais, as estacas têm uma pequena quantidade de energia e umidade no seu interior. Se a planta não conseguir desenvolver raízes antes dessas características acabarem, a estaca morrerá. Os químicos enraizadores que se compram, seja em pó, líquido ou gel, funcionam como um suplemento para ajudar na criação de hormonas de enraizamento por parte da planta muito mais rapidamente. Tem-se visto várias propostas alternativas para substituir a hormona de enraizamento, como a aloe vera, a canela, o mel. Dizem que basta mergulhar a estaca num desses componentes e que irá proteger e motivar a criação de raízes nessa estaca. O problema é que existe uma ambiguidade muito grande de provas que são muito superficiais, ao ponto de serem uma verdadeira piada. Não têm qualquer apoio científico de que realmente protejam a estaca. Outra coisa é que essas propostas estão a tentar resolver o problema errado. Se estivermos a conseguir manter os pontos ideais para garantir a sobrevivência das estacas, o maior risco de perder as estacas será o de ficar sem tempo ou energia antes do aparecimento das raízes. Neste caso, a aplicação da hormona de enraizamento ajudará a acelerar o aparecimento das raízes, mas aplicar algo para evitar o aportecimento não ajuda. Como extra, vamos falar da água de salgueiro, também conhecido como chorão, vime, vimeiro. É uma planta do género salix, que tem perto 400 espécies espalhadas pelo mundo. Da casca do seu tronco, extraem-se componentes para a aspirina, o ácido acetil salacílico. Alegadamente, o salgueiro consegue adicionar a hormona de enraizamento às estacas, mas já ensinarei como. O AIB foi um dos componentes testados entre os anos 30 e os anos 40 e posteriormente, pelo seu sucesso em promover o aparecimento de raízes. O AIB foi o componente que se destacou por realmente resultar, por ser estável e utilizável num produto. Apesar das leis europeias, ainda é o mais utilizado pelos viveiros. O interessante é que se encontra disponível nas hastes do salgueiro. Por esse motivo, se vê as pessoas a usá-lo como fonte de AIB num extrato de salgueiro aquoso. Existem algumas receitas do AIB do salgueiro. Tem quem cozinhe bocados de ramos, que eu acho que possa perder alguma da ação. Tem quem corte em pedacinhos ou esmague e depois coloque em água, o que eu penso que será uma boa opção. Mas temos aqui um problema. Sabe-se através de estudos que o AIB não é muito solúvel em água. Como comparação, a melhor concentração que se consegue com o salgueiro é cerca de um quarto da potência da fórmula comercial, mais fraca no mercado. Cerca de 0,1%. Sim, ajudará, mas para plantas fáceis de enraizar. Para plantas um pouco mais difíceis de enraizar, no mercado usam-se mais ou menos 0,4% na concentração. Para plantas mesmo muito difíceis de enraizar, usam-se uma concentração de 1%. Infelizmente, a água de salgueiro é cerca de 97 vezes mais fraca do que a de 1%, o que a torna bem fraca e pouco influenciará para ajudar na criação de raízes. A nível profissional, a água de salgueiro provavelmente não será a melhor opção. Não se sabe a concentração, não se pode guardar e tem que se fazer uma nova formulação cada vez que precisamos de a utilizar. A opção em pó é realmente a melhor, sem qualquer dúvida. Mas se tem resultado consigo, usando a água de salgueiro, continua a usar. Eu apenas quis indicar a eficácia. Estas são as opções que pelo menos podemos demonstrar cientificamente. Mas tem opções que parecem indicadas por alguém que está a olhar para uma prateleira e de imediato conclui que, por exemplo, uma banana pode funcionar. Ou uma batata, ou uma folha de aloe, ou até uma cebola, ou até um alho. Espero que pelo menos olhem para essas opções com um olhar crítico. E faça testes que o ajudem a obter uma conclusão. Se tiverem perguntas, comentem por favor, subscrevam, partilhem. É um pequeno plico para vocês, mas um grande passo para o canal. Abraço pessoal.